Obertor curto, o brasileiro é um malabarista financeiro, sempre driblando crises. Ganhamos o mínimo para viver porque o máximo, infelizmente, né, Eudiane, o máximo é para sobreviver. É isso que a gente passa sempre, é no sul-lúcio. Está difícil para todo mundo. É uma crise atrás da outra e a gente aqui, desde que eu me conheço por gente, sempre tem crise. Está bem difícil, né? Está complicado, está complicado. Para o nosso bolso, para tudo que é lugar, está complicado. Nós somos grandes economistas. Tem aumento em tudo, né? Alimentação, gasolina, energia. Onde é que a gente vai parar, né? É um absurdo.